Agora tem o perigo do cara ficar com medo de Ah, e se a A terapeuta ia falar, não tá certo Terapeuta, usar? Sim. A terapeuta Fizer algo que vai ser muito melhor Do que eu e o cara ficar inseguro Por isso, exatamente por isso Que a gente não quer também O atendimento Não tá na mesma sala, porque vamos lá A mulher numa sessão, ela pode ter de um Ah, mentira, fala A quarenta Quarenta? É, vem o platô Porque a gente vê a mãe de platôs, né Então tu vê em um, a gente tá sentindo Porque a mulher é diferente do homem O que acontece? A mulher, quando ela tem um orgasmo Já tem uma aqui atrás, tá entendendo? Teve um orgasmo Já tem um orgasmo aqui atrás Certo O que que acontece? A mulher fala assim, ó O homem fala assim, ó Você gozou, aí ela fala gozei Aí você vai lá e pega se goza Você acha que é isso, o pessoal só disse, né Quando a mulher fala que gozou, que às vezes ela tá mentindo, tá gente? A grande maioria tá mentindo Mas vamos lá Vamos lá que ela não mentiu Não mente Não mente Eu não sei fazer mulher nenhuma gozada Eu não sei o que é que ela tá E aí ela ficou com o dó Ela falou aí, tadinho Deixei, tá achando que tá o máximo aí Ela fala, um milho de ele Tô com sono da porra Eu vou falar que gozei Pra ver se ele para esse trem e dorme Tô louco pra mim Faustão Aí me conta Quando ela falar que teve um orgasmo Provavelmente é mentira Porque o que que acontece? Também A mulherada fica com dó de vocês Que elas veem vocês lá fazendo oral Aí ela fica Ai, tadinho, tá cansado Ih, vai demorar pra gozar É, a gente fica preocupada Mas não é meio burra? Tu não? Ah, então ela é espertinha Mas não é meio burra Burrice da mulher? Tipo assim No sentido de tipo Ah, eu tô preocupada Que ele tá lá há muito tempo Tá ligado? Tipo, então eu vou falar Que eu gozei pra ele parar Sendo que ela poderia Até ajudar aí Mas que ela tem vergonha Porque, olha só Ah, tadinho É bem resolvida mesmo Não é bem resolvida Exatamente O homem Quando a mulher tá fazendo Um oral no homem Se deixar Fica duas horas Fica lá, né? É difícil eu mesmo Ejacular só com o oral Mas tá gostoso Então tu pode ficar Três horas lá Exatamente A mulher, o que que acontece? Ela tem um negócio Que ela tem que servir o homem Sim Tá entendendo? Quando o cara tá fazendo oral E muitas mulheres também Não querem muito tempo de oral Porque elas começam a achar Que a perereca tá fedida Aquele negócio de, sabe? Que é que Ah, é cheio de peixe E já tem vários traumas Então essa mulher já tem Muito trauma com o corpo Ela não olha Acho que eu passei bastante confiança Ela não olha muito A vulva dela Então às vezes ela tá lá E ela fica Será que é feia minha vulva? E tararara Ah, então Por isso que a mulher Ela quer fazer de luz apagada Porque ela tem vários negócios Então quando vai pra essa parte Do genital Às vezes ela não quer um oral Já aconteceu A menina não querer oral? Já, já contei isso Porque às vezes Ela acha que tá fedendo Porque acha que é feia Porque ela acha que não gosta Porque ela nunca se permitiu Por quê? Provavelmente alguma vez Ela pegou uma candidíase Alguma coisinha E ficou com cheiro E o cara falou E aí Acabou a vida dela sexual Puta que pariu E aí quando Ou então Ela tá lá no oral E aí realmente Ela fica assim ó Putz, tá demorando muito E eu vou demorar muito Porque o que acontece? A mulher demora muito mais Pra ter orgasmo Eu costumo falar Que o homem é micro-ondas E a mulher é fogão a lenha Sim Ela demora pra pegar fogo Mas depois que pega Eita que pega Que é pior Dá conta Não, é mais até pegar esse fogo Então ó Vamos lá Tu tá lá Faz meu curso Não, não é isso A questão não é essa A mulher É que você vai falar disso agora Por isso que eu quero te falar Você disse que a mulher Ficava preocupada Se tá demorando muito ou não Mas tipo assim Mas se tivesse bom Talvez ela não estaria preocupada Porque ela estaria curtindo Aquele momento Então Aí que tá Ela não Tem muitas mulheres Que não sabem nem O que é bom pra elas Porra Porque Já aconteceu com você Transar com alguém E falar assim Como é que você gosta A mulher fala É exato Tem isso mesmo Mas não quer mais Qualquer coisa Faz uma pipoca aqui pra você Tem isso mesmo Não tem isso também Já aconteceu isso mesmo Não é Falou tudo Porque a mulher não sabe Ou ela tem vergonha de falar Porque tem muita mulher que também fala Se eu falar Ele vai achar que eu sou muito dada Isso Ele vai achar que Ou tem que ter Outra coisa que eu falo sempre Gente A mulher fala assim Ah, eu tenho que ter mais intimidade Pra falar Cara, mais intimidade Que você tá novo Já tá de penetra Já tá pelada Fia Aí ela tem intimidade Pra falar como é que ela gosta de gozar Você tá usando com a minha cara, né Música 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 Música